Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão. Esquece, estourado. Tô conversando com vocês, cara. Ok, vamos lá. Caralho, minha filha. Nossa, deixa de meu saco. Tá bom, né? Mas eu queria namorar com o Juninho agora, e aí? Caralho, mas já? Caralho, mano. Tu quer namorar com todo mundo? Onde era eu? Não, eu tenho que atirar em qualquer um, Tim. Agora no Juninho? Granada! Irmão, só sei, o problema é teu, não é mesmo? É tu que quer. Copy that. Então, rapaz, se ele for aí, eu não vou... É melhor pra mim. Cara, vocês tão muito... Vocês tão muito cuzão, mano. Por quê? Por quê? Que isso, dá uma chance pro cara, mano. Eu tô canata, cara. Mas o Juninho... É aquele negocinho da lá no palco, que eu não passava o nome? É o quê? Fimose? Fimose. Ele tem uma toquinha meio avontajada. Fire in the hole! Instagram que eu te passo contato. Me ligou na live, porque eu não tenho parceria, não tem nada pro cara. Então, sinceramente, pra mim não merece. Mas, como eu sou legal com vocês, eu vou lá e faço contato. Eu matei o TS, gente. Porque esse cara que tá contra sabe jogar, tá ligado? Então, assim... Vai ser lá que eu vou perder. Vamos lá, vamos lá. Affirmative Bomb on Site B 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 Granada Esse cara aí que faz free kill, faz... Desculpa os caralho aí... Não faz parceria com ninguém, mano. Vou jogar os cara por aqui Não faz parceria com ninguém 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 Flash Bomb Final Fire in the hole Fire in the hole O que é isso? Se você está jogando um contrato mais cedo, pede o crema. Vou acabar aqui o registro, não vou esquecer. O cara já está chegando, o cara está na smoke, esse idiota ruim. Salve meus queridos, está procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos, basta selecionar a quantidade de zp, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ok, move out! O que ficou gravado em mim, papai? O que você deseja jogar? O que você deseja jogar? Fire no caos! Meu Deus! A caixa é tão bonitinha onde eu prazer as coisas. A cara porque o rap é tão bom, espera, é muito bom. O que? Peace inside! Tá ok, mãe? É rap, filho! BD! Essa hora é beleza, maluco? Ah, caramba, vou puxar a gente com esses retex batinos. Tá haitado. Mas ele pegou o top 100? Não sei. Era quando não tinha ainda mito, lendo, essas porra aí. Mas ficava no top de 100. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Vem esse vídeo aqui já, Daniel? Só visto? Quando me perguntam pro Leon quando ele vai vir aqui em casa de novo. Pô, é só a inferna. Faz o Pix que ele volta. Que que é isso, Leon? Tá aí na tela aí, mano. Faz o Pix aí que ele volta. Não sei, mano. Que a assa! Que você mostrando? Que que é isso? Será que a conta do Shein dá pra jogar com você? O Shein investe demais, cara. Ele morreu semana passada. Porque o Leon? Eu tô jogando ele aqui. Verdade, eu vi no ML. Não sei, é de menos. Eu vou banhar, Daniel, de modo. Que banhar, cara? Vai mandar foto? Cara, eu tenho certeza que você tá tomando banho? Pô, eu mandei minha foto e você nem fala nada, Daniel? Eu tô tomando banho? Eu faria, viu? Um negão desse. É. Você é um negão. Que tiraram o chato e eu. Ai, eu assi um onísse. Ei, sai. Ah, velho. O cara tá dando bombe aí. Tem dois punch na prazer. Tá bom. Que gravador de tela você usa? Tem uma coisa que eu... Que coisa pode acontecer. Péssimo. Mano, mas eu não corro de rolo. Já falei. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Não, não sei. Se você quiser um gravador bom que não puxa tantas peças... Ou bandido. Caralho, cara me matou. Mano, esse cara... Eu não me engano. Eu tô tirando a sorte. Fato. Fato no chão. Fato no chão. Fato no chão. Ué. O helmeiro tá jogando. Fato no chão. Ah, sei lá. Fato no chão. 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 E o leite? Sério, o leite já está... Ah, meia, achei que você gostava de tomar leite. O que tá acontecendo? Caralho, meu Deus. Tem nada pra hora de gostar de leite. Eu gosto de leite de macho. Ele deu de um leite que faz o mano. Fire in the hole! Fire in the hole! Você não gosta não? Dá uma palhaçada. Deixa eu cravar aqui. O cara vai querer roxar. Quem quiser ele abre. É uma coisa muito estranha. É um gore no caso. Agora eu vou aqui. Qual é o nome do grupo? W1S. O boneco está parado. E não anda. Espaço contra. Espaço contra. É, não vai dar pra ensinar. Mano, é possível. É um gore no negócio que é óbvido. Não é possível. Eu não vou lá. É um gore no negócio que é óbvido. Nossa, Jones, deixa eu ver aqui, Jones, caralho, Jones, eu juro por Deus, você não me mandou um milhão de reais na porra do Insta pra você tá me enchendo o saco todo esse tempo, Jones, eu vou te xingar, cara. Vamos lá. Chama eu pra partida, tenho conta ouro. Caralho, é difícil você escrever isso aí na live, viado. Tu tá fazendo abrir Instagram pra ler isso? Porra! Porra, porra, caramba, carambolas, sinceramente, hein, se superou agora, hein. Catapimbas. Salve, Manil, salve, Manil, onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um. Iu-pi!